MÚSICA MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? 16 anos e editoığımız da viagem. Fiz recebemos! Vocês vão se livrar e perguntararei para que vocês seguem aqui. 11 anos de di금 de cair de um� padrão de g sprang em posisés para que você państwa sessões 이�olas. A BUSHURA NUHO MANTELES KUMA DIGISSÃO A OCHAMOSIBA O NU MÃO SE LA BOA O BÊ-LICHE O BÊ-LICHE O BÊ-LICHE O BÊ-LICHE NO LUE E ALE NUHURA NUHURA O NUHURA O SIMA MOUHAYELE CAVE NUHURA 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 O BÊ-LICHE NUHURA NUHURA Quem arrega não é para certified como se após não têm ação. Quem arrega, quem arrega, quem arrega a sua mãe, quem arrega a sua mãe, Fim de Apesar 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 Fusokita Fusokita Isso é o que o que o que a gente ainda não tinha novas Quando o que tinha na água Afra marco, a gente estava se curando Como como um todo ele está na água Para a América Para a gente lá A gente não tem que ter a procura O que é isso? O que é o que é o que é? A gente não sabe se que não é o que é o que é o que é o que é. Isso se vê como uma espécie de ação. Não é isso, não há nada, mas não há nada. Agora, o que é isso? Além disso, a partir dele não fazemos os outros. Porque ele foi um pouco Built, mas as pessoas falaram, que eles falaram com as pessoas, foram afissas em sua qualidade. Mas ahi não, realmente, mas se você não conseguir fazer isso. Você vai evitar que você não tenha certeza. Quando você consegue fazer grandes coisas, Então ele deixou o que ele fez. Então ele tem que ser capazes de fazer isso. Quando ele fez isso, ele deixou o que ele fez. Ele deixou a fazer isso. A gente restraiu muito obrigado, everybody. a tinta-feira. A tinta-feira. A tinta-feira. A tinta-feira a tinta-feira. É que eu estou fazendo no qual. A tinta-feira. A tinta-feira. É que eu acho que não estão sendo o que estão fazendo? Porque eles estão sendo tinta-feira. O meu abu é uma ideia do que é uma coisa que não vai chegar. Mas eu vou chegar agora. Como você diz, meu irmão, a vida gera uma situação de vida. Eu vou chegar aqui e eu vou chegar agora. Mas a gente vai chegar agora. Para que você não tenha aprendizado. Você pode fazer uma coisa com para você. Mas, o que a gente não precisa? No, na hora de ir lá, o outro passo que eu vou, o outro passo que eu vou, 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 O que você quer dizer? Ela se aproximou a casa para a casa. Ela se aproximou de Jesus. A casa do Senhor dos santos, e a casa do Senhor, e a casa do Senhor, Mas o que Jesus desejou irá para a gente que nos contou? Somos os homens, nós não temos que sermos. Os homens não vivem. Ele está com o amor. a palavra do Senhor. Então, a palavra é que Jesus nos contou. Nós já estamos todos a palavra. Nós vamos. Nós não vamos. Nós vamos lá. Nós vamos para o Senhor! Não, 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 não. e assim como o Jacek? Nós temos sempre que mais no lençoe. Aleluia e dos anos a gente. O que é a suscitação? Nós somos. 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 Se inscreve no canal e ative o sininho. E aí ... ... ... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas como é que você quer fazer? Mas como é a cor, a cor, a cor, a cor, a cor. Você está em espírito, você está em espírito, você está me sentindo. Nós dizemos que nos conhecemos, se conhecemos como não. Então você fala que muda desigualdade. E aí, Paulo, que é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. O que é o que é o que é? E aí, o que você quer dizer? Vivendo tudo que ele estava fazendo , ele estava naquela vida, E aí no mundo estava achez-me de melhorar. O mundo de verdade estava fazendo. Ele não estava vivendo o que estavam afastados do mundo. Eles estavam vendo tudo o que eles estavam vivendo. No caso, que era o urassouza, moinho-urasouza, Tai de ele que era, a nuca, a nuca-la-o já era minha, É a dd, é a pular. É a pular. E o atar a rué também. E o atar a rué. mas como fazer a questão do efeito. E vamos ter que fazer aqui, mas a gente tem a gente que se quer a gente, a gente quer a gente não tem a gente que sabe. A gente tem a gente que quer que vocês não conheçam para vocês. E aí O que é? E Então, nesse Koura e o que eu vou fazer O que é? 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 e as trancadas , e a pericina, o que eles vão conseguir? E as trancadas são e as tercêas. Por lá? Eu não quero ver ela, mas tem que vergonha de Deus. Mas de todos nós, a gente tem que vergonha de Deus, a gente tem que vergonha de Deus e tercêas, eu quero vergonha de Deus. É que nós precisamos cair em nós. Não vamos lá. Nós não somos a gente. Nós somos todos os televisores. Nós somos todos os formatos. Todos os formatos e毎os amigos. E nós vamos fazer o nosso papel. Nós vamos fazer o que nós estamos a fazer. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. E nós vamos fazer isso. E aí 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 E aí